E olha, a Secretaria Estadual de Cultura abriu uma chamada pública que vai destinar 21 milhões de reais para os municípios e a gente fala daqui a pouquinho, não, peraí que a gente está com o contato restabelecido com a Melissa aqui então é a Melissa Alcântara que volta então conversar com a gente para contar aí sobre essa verba, né que vai ser destinada para que tipos de ações, hein Mel? Oi Andréia, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente olha, o objetivo é incentivar aí as atividades relacionadas à cultura e também as artísticas desenvolvidas pelos municípios paulistas e o prazo para as inscrições, para que todas as prefeituras tenham tempo aí de realizar essas inscrições foi ampliado este ano e só termina no dia 31 de outubro então com essa situação até mesmo os moradores, viu Andréia, podem cobrar aí os seus representantes para que agilizem aí as ações e corram atrás desse tipo de verba e o cadastro deve ser realizado pelo site e o endereço é amigosdaarte.org.br a intenção da Secretaria de Estado da Cultura é justamente a de descentralizar as iniciativas relacionadas à arte para que essas ações não sejam realizadas somente na capital, mas também em todas as outras regiões do Estado e são cinco os programas disponíveis aí para as inscrições e o diretor-geral da Amigos da Arte explicou um pouquinho do que seriam cada um destes programas vamos ouvir este apoio é dado através de diversos programas de difusão cultural como por exemplo o Cultura Urbana, que é um programa que apoia atividades culturais como hip hop, batalha de rima, grafite outro programa que nós atendemos com esse chamamento é o Apoio a Festivais que busca atender programas dos municípios e festas tradicionais da região além de outros festivais outro evento que nós apoiamos é o Revelando São Paulo pelo qual os municípios podem se inscrever e nós atendemos mais de 100 municípios este programa é uma linha que busca valorizar a tradição cultural da cidade através da culinária e do artesanato de cada município as inscrições estão abertas através do site da Associação Paulista Amigos da Arte www.amigosdaarte.org.br Pois é, e o grande objetivo com essas ações de fomento à cultura em todo o estado de São Paulo é de que pelo menos 450 cidades participem de pelo menos um dos cinco programas oferecidos e que de fato haja aí uma democratização da cultura em todo o território paulista Andréia Legal né Mel, porque tem que ter investimento em saúde, em educação, é primordial mas a cultura também é importante né, então todo investimento que chega a gente tem que valorizar Obrigada viu Mel pelas informações